Está aqui o SAMU, mais de duas horas, quase duas horas, observa tudo isso pela liberação de pessoas por parte da Justiça, pessoas que estavam detidas para que fossem ficar em casa se cuidando do coronavírus. E aí, pessoas que foram liberadas para cumprir uma prisão domiciliar, e muitos desses, inclusive aqui em Passapunto, foram liberados para cumprir prisão domiciliar, são indivíduos de alta periculosidade, indivíduos perigosos, com passagens por homicídio, passagens por latrocínio, muitos deles já foram presos novamente, daí sim, fechados o presídio. Mas será que chega o vírus no presídio lá, com todo mundo fechado e sem direito à visita? Pois é, sem direito à visita, aí fica aqui a nossa indagação, né? A indagação é importante. Vamos voltar com o movimento lá na casa, lembrando que o advogado Paulo Cavalcante está no local, lembrando que oficiais da Brigada Militar estão no local, Polícia Civil também está lá, estão conversando com este homem aí para tentar liberar essa criança. Aguardando, logicamente, então, a saída dele, a liberação do garoto, né? E aguardando também que se termine em breve essa situação, que é uma situação bastante complicada, há muito tempo não acontecia isso em Passo Fundo. Vale ressaltar também, Bruno, ouvintes da Planalto e telespectadores, né? De que a situação é uma situação inusitada, talvez no Rio Grande do Sul. É, exatamente. Passo Fundo, eu particularmente, desde que entrei na editoria policial, nunca presenciei um fato como esse, onde uma criança é feita refém e até é uma situação atípica aqui para a cidade de Passo Fundo, um pouco mais aí de 200 mil habitantes, né, Germão? É verdade, de 208 mil. Daqui a pouquinho a gente vai ter também informações, mais um relato forte no setor policial aqui de Passo Fundo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também esses detalhes aí. Seguimos acompanhando esta ocorrência, a Brigada Militar está lá conversando com este homem que está fazendo essa criança refém, uma criança de 11 anos de idade, identificada como Vitor, né? Está então aí de posse deste, na posse deste indivíduo aí de 35 anos de idade que teria fugido de uma abordagem policial. A gente recebeu diversas informações, informações que estamos apurando ainda aí sobre o histórico deste homem, quem pode ser este indivíduo. Mas claro que essas informações serão divulgadas apenas com a confirmação da polícia. Mas, conforme aí familiares do menino que conversaram com a mãe aí deste homem que está segurando essa criança dentro da casa, ele seria um dos liberados pela justiça, ressalto, liberados pela justiça de um presídio da região para cumprir aí a prisão domiciliar. Informação que também, obviamente, será apurada, mas são informações que vêm chegando para nós a todo momento. Ocorrência já passa aí de duas horas, mais de duas horas, quase três horas de ocorrência já aqui na Vila Fátima, na rua Dona Elisa, o homem está fazendo uma criança de refém. O momento em que nós entramos com a reportagem dentro da casa, o homem, ele estava, de certa forma, calmo, a criança estava quieta, mas muito assustada. Ele estava com os olhos cheios de água, se vamos dizer assim, essa criança muito assustada, o homem estava calmo. Ele ameaçou pegar alguma coisa da cintura, ameaçou, então, pegar uma faca ou uma arma branca, enfim. No momento em que nós estávamos ali, nesse momento a Brigada Militar pediu que nós saísse da residência e foi aí, então, que ele sacou alguma coisa da cintura, possivelmente essa arma branca, e colocou no pescoço dessa criança. Não sabemos agora, no momento, se ele está ainda com essa faca no pescoço dessa criança, se ele está tranquilo, como é que está a ocorrência ali. Sabemos apenas que o advogado criminalista, o doutor Paulo Cavalcante, está no local, oficiais da Brigada Militar estão ali, e também agentes da Polícia Civil para, irmãs Anquete e ouvintes, fazer a negociação. E eu noto agora ali mais um policial chegando com uma sacola, ali será que é mais alguma coisa que ele pediu? A gente notou que ele solicitou antes roupas, solicitou a presença de sua mãe, agora eu noto ali um policial mais uma sacola. Olha ali, a princípio é comida, a princípio é comida, né? Isso, duas viandas, duas viandas. Olha ali, duas viandas, possivelmente então uma para criança também, né? Uma criança e outra aí. Uma criança e outra aí. Repetindo então o nome da criança, Vitor Moraes de Jesus Souza, 11 anos, filho de Suzinara Moraes de Jesus, e o trabalho que a gente está fazendo aqui, tem a cobertura da Planalto News, logicamente, da Record TV, da RBC TV, Porto Alegre, da TV Bom Dia e da TV Pampa e do SBT. Estão nos acompanhando aqui então. Estão nos acompanhando todos esses órgãos de comunicação, agradecemos a todos os telespectadores também. E com certeza todos os telespectadores estão torcendo pela saída desse menino aí, com vida, saída desse menino aí desse local. Situação muito complicada, uma situação muito delicada também aqui, que a gente está acompanhando, um fato atípico, atípico, na cidade de Passo Fundo, como eu ressaltei antes ali, né? Cidade com pouco mais de 200 mil habitantes, uma cidade de um porto médio, né? Uma cidade grande, podemos dizer assim. Passo Fundo é uma cidade considerada a maior cidade do estado, né? Então ali é um fato atípico acontecer isso aqui, até mesmo pela questão da nossa segurança, que o ano passado, 2019, tivemos uma redução muito drástica em termos da violência aqui em Passo Fundo. Esse ano, por sua vez, já começou de uma forma diferente. A gente vai tentar... Fabra, vamos ver se a gente consegue, quem sabe, falar com algum socorrista aí, para ver também a visão dos socorristas, né? Eles não estão no... Ainda não podem falar, né? Ainda não podem nos dar nenhuma orientação. Mas agora é aguardar, né? Aguardar que se ele resolver almoçar lá dentro, aí tem de piedade, né? Mas faz parte do processo todo, né? Mas provavelmente, já que chegaram duas viandas, provavelmente uma para a criança, outra para ele. Uma situação que me lembrou de Lermann, agora com ele pedindo comida, foi esse caso que aconteceu lá na Grande Integração, há três anos atrás, onde um homem fez a sua companheira de refém, e esse homem, inclusive, pedia para a delegada, na delegada que estava presente lá, cerveja, aquele homem lá pedia comida também, enfim. E agora o homem pediu comida aqui, né? Primeiro ele pediu roupas, né? Chegaram ali... Trocou de roupa. Trocou de roupa, possivelmente, né? Possivelmente tenha trocado de roupa, quem sabe tenha se molhado ali, né? Depois ele pediu a presença de sua mãe, que veio até o local, né? E agora, marmita. Pela informação que eu obtive, se você conseguir dar um zoom na casa, ao lado daquela chaminé, tem uma janela de cortina vermelha, ali que ele está. Segundo o policial me passou a informação, ele estaria ali, naquela janela de cortina vermelha, inclusive, ouvindo e acompanhando atentamente o que está acontecendo aqui fora. Então, olha aí. O momento em que nós estávamos... Então, já que o senhor está acompanhando, amigão, você que está assistindo nós aí dentro, está acompanhando esse vídeo, acompanhando essa transmissão, olha de comentários que temos aí, olha de pessoas pedindo, né? Com muito amor, que o senhor largue essa criança, que o senhor solte essa criança. Olha quantos policiais estão envolvidos. O senhor solicitou a presença da imprensa justamente para que não aconteça nada para o senhor, né? A imprensa está aqui, toda a imprensa de passo fundo está aqui acompanhando esta ocorrência. Então, se você está assistindo realmente aí essa nossa transmissão, largue essa criança. Tem muitas pessoas, tem milhares de pessoas pedindo para que o senhor solte essa criança. Uma criança, um menino, 11 anos de idade, não fez nada. O senhor é uma criança que está com medo, que infelizmente... Não lhe conhece, inclusive. Não lhe conhece, inclusive. E ficará com trauma para o resto da vida. Ficará numa lembrança ruim para o resto da vida uma situação como essa em que está passando o momento. Se o senhor deve à justiça, se entrega a esses policiais, converse com eles para nós conseguir amenizar a situação e para deixar toda a comunidade, todo o Rio Grande do Sul, aí... mais tranquilo, né? Com essa situação. Que situação complicada em que estamos passando, Direma? É verdade. É uma situação atípica, né? Vale ressaltar que há muito tempo isso não acontecia em Passo Fundo. Eu não me lembro, inclusive, desde que entrei na reportagem de policial. Não, há muito tempo. Já aconteceu, mas não com criança também, envolvendo criança. E há muito tempo não acontece isso. Agora, eu não lembro, eu não recordo exatamente quanto tempo faz isso. Mas, uma situação que o tempo, mais de três horas aí, nesse envolvimento todo, uma situação em que as pessoas envolvidas estão com o emocional alto. Eu vi um policial agora há pouco aqui também, um policial civil, que já... Não vou dizer que ele tenha vivido essa situação já, né? Porque o policial do interior dificilmente tem essa situação, mas que envolve o emocional dessas pessoas da segurança pública, da Brigada Militar, da Polícia Civil, né? Com certeza, com certeza. Todo o pessoal da imprensa também aqui de Passo Fundo, da região, né? Agora, nós fazendo esse trabalho para os veículos de comunicação de Porto Alegre, do Estado, do Rio Grande do Sul também, Bruno. Então, é uma situação complicada. E vejam bem, ainda, além de tudo, para ajudar, nós estamos... Nós tivemos muita chuva, agora, questão de 15 minutos atrás, muita chuva aqui, e agora surge o sol. É, um sol que... Tudo misturando, né? Se Deus quiser, esse sol veio para brilhar a saída desse menino. Vai, vai, vai brilhantar, com certeza. Para brilhar a saída dessa criança de 11 anos de idade, que com certeza está apreensiva, está com medo, e infelizmente levará para o resto da vida essa lembrança, uma lembrança muito ruim. Possivelmente, essa criança tem que passar por procedimentos psicológicos, depois ali, com profissionais, psicólogos, enfim, para não levar essa lembrança, essa situação ruim para o resto da vida. Uma criança de 11 anos de idade, que conforme a própria mãe dele, que veio desesperada conversar conosco aqui, não conhecia este indivíduo, e a mãe dele apavorada, ela veio relatando aqui, disse que ficou muito chocada com o que aconteceu, imagina, não é esperar diferente, o homem entra na casa dela, arromba... Primeiro, ela relatou para nós que o homem disse que estaria sendo assaltado, entrou para dentro da casa, entrou no interior da residência, enfim, tirou ela para fora, e agora, então agora, está ali sobre controle deste rapazinho, essa criança, esse guri, de 11 anos de idade. Que situação delicada, que situação complicada. É o caro Cristian Queiroz, De fato, Bruno, ouvinte da Planalto, que é você que está nos acompanhando aqui, na nossa live, é de fato uma situação bastante delicada, que gera uma tensão em todo mundo, todos ansiosos pela solução deste caso, aguardando que, tão logo, essa criança possa ser liberada, com saúde, sem nenhum problema, e aí, a partir daí, que a gente vai, que a gente vai ver, que a justiça vai ver, a punição, né, para esse, para esse sequestrador. Volto a afirmar aqui, uma grande movimentação da polícia, muitos policiais estão dentro da residência, a gente vê aí, uma movimentação ali na, naquela área, né, alguns policiais entram, saem, certamente, uma negociação também, bastante tensa, bastante, complicada, que está acontecendo, nesse, nesse momento, aqui no, na grande bairro, no grande bairro Veracruz, todo mundo acompanhando, lembrando que, há pouco, né, há pouco, há poucos instantes, o, a mãe da criança veio aqui, a mãe da vítima, né, veio até aqui, é, conversou conosco, rapidamente, um relato bastante emocionado, bastante chocante, disse que, disse que, não conhece, né, não, não conhece o sequestrador, porque inicialmente, vale a gente, a gente, dizer aqui, que inicialmente, os, quando, quando o repórter Bruno Heiner, entrou dentro da residência, lá no início, por volta de 11 horas da manhã, o sequestrador, ele afirmou, que conhecia a criança, né, ele afirmou, que conhecia a criança, por isso que, falávamos aqui, que, o, o sequestrador conhecia a vítima, mas a mãe dele, veio aqui, nas nossas, na nossa live, veio aqui na nossa câmera, e ao vivo, ela disse, afirmou, que não conhece, faz um mês, que mora nessa residência, faz um mês, que está morando aqui, e que não, não conhece esse indivíduo, né, e, polícia também fazendo seu trabalho, um relato, bastante impactante, realmente, dessa, dessa mãe, a gente pode ver aqui, a movimentação, ali, a brigada militar, a força tática, guarda municipal de trânsito, as ambulâncias aqui, SAMU, corpo de bombeiros, e ali, a residência, onde, tudo está, dentro daquela casa, é onde tudo está acontecendo, onde a criança está, sendo tomada de refém, pelo, pelo sequestrador, de darmos aqui, vale ressaltar, o doutor Alcindo, nos informa, o doutor Alcindo Roque, nos informa, que a situação, é de um cárcere privado, ele vai responder, além da fuga, além da omissão, da, 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 sociedade ideológica, que ele identificou, a polícia, a polícia, se identificou, para a polícia, como, o, com o seu irmão, então, responderá por isso, também, e responderá, também, por cárcere, privado, nessa situação. Nesse momento, acaba de chegar, o delegado regional, Adroaldo Schenkel, vamos tentar, filmar ele ali, o delegado regional, aqui, o Passo Fundo, Adroaldo Schenkel, vem, também, possivelmente, para negociar, aí, também, com este homem, o delegado, que está chegando, já passou por situações, como essa, também, já presenciou, e já conseguiu, também, reverter, situações, como essa, Cristian, em outras reportagens, por acompanhar, algumas delas, né, Cristian? Conversa aqui com? Eu não, é uma agente da Polícia Civil, não, 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 não conhecimento, quem, que é a agente ali, né, mas, quem sabe, uma escritora, alguma coisa, não temos a informação. Agora, olha a proporção que tomou, né, esse tipo de atitude, de abordar as pessoas suspeitas nas ruas, que a Brigada Militar tem feito, não sei se em Porto Alegre, já que a gente está falando também, para o Rio Grande do Sul inteiro, não sei se em Porto Alegre, nas outras grandes cidades, mas aqui em Passo Fundo, acontece frequentemente, e eu repito isso, aqui na Vera Cruz, acontece frequentemente isso, e a gente, a gente tem essa necessidade, porque, a partir daí, é que começam a surgir, as pessoas que estão devendo a lei, né, as pessoas suspeitas, as pessoas que estão devendo a lei, vale ressaltar também, para o pessoal do Estado, que está nos acompanhando, pela Record, pelas outras emissoras de TV, de que, o bairro Veracruz, é onde está situado, o cemitério municipal de Passo Fundo, é o mais antigo cemitério da cidade, fica na região norte da cidade, a questão, e essa situação aqui, está a 10 quadros do centro, aproximadamente, a 10 quadros do centro da cidade. 2 quilômetros, é, 2 quilômetros, é, mais ou menos isso, em linha reta, talvez, até menos em linha reta, né, mas que é um bairro bastante populoso, é um dos maiores bairros da cidade. É, sem dúvida. E, o Dilermont falava sobre a questão das abordagens, né, o delegado Mário, aqui da polícia, o delegado Mário também chegando, da delegacia da criança, chegando nesse momento também aí, então, mais uma autoridade, Cristian, você comentou agora há pouco aí, a respeito da proporção, pois bem, uma abordagem policial, aí tem muitas pessoas que questionam, né, ah, eu fui abordado pela polícia, não sei o quê, mas nesse momento, você com um grupo de pessoas, e entre uma dessas pessoas, e está uma pessoa suspeita, está uma pessoa que tem uma passagem grande pela polícia, e você não sabe, por isso, da abordagem policial, por isso, da tentativa aí, da abordagem, este homem acabou fugindo, não sabemos o histórico deste homem, se ele é uma pessoa violenta, a gente recebeu algumas informações ainda aí, ficamos assustados, inclusive, com essas informações que a gente recebeu, e agora ele está lá, está com uma criança, está com uma faquinha, ressalto, uma faquinha de mesa, está com uma faca de mesa, né, claro que é uma arma, né, Cristian, mas ele não está com uma faca de grande proporção, quem sabe até pegou de dentro dessa casa, aí essa, essa faca, né, segundo a mãe da criança, a mãe do Vitor, não, ele já estava com a faca, porque ele fugiu da abordagem da polícia, se tivesse ficado na abordagem policial, provavelmente ele teria sido detido com a arma, ele fugiu da polícia, nos acompanha nesse momento a Record TV, a RBC TV Porto Alegre, TV Bom Dia, TV Pampa e TV Passo Fundo, estão acompanhando o nosso trabalho aqui com a Planalto News, aqui na Vila Vera Cruz. Os colegas da SBT, do SBT também nos acompanham, exatamente. Agora, o Dillerman, você falava das questões das abordagens, né, e eu acho que as abordagens é uma marca aí, desse período em que a Brigada Militar está sob comando do Ceolim, a gente vê aí o grande número de abordagens, né, Bruno, que a gente noticia, que em algum tempo até com mais ênfase, né, hoje já não é mais tanto assim. E aí também entrou a questão da lei de abusos de autoridade, e tantas outras, né, enfim, diversas outras. Mas é uma marca dessa, do comandante Ceolim, né, as abordagens, o grande número de abordagens realizadas, e mostrar ao público, né, noticiar isso, noticiar as abordagens sendo feitas, para passar uma sensação de segurança para a população, e que realmente passa, né. Agora, uma que aconteceu hoje, acabou se tornando essa, esse caso gravíssimo que estamos trazendo. a questão do, como é que é a, o próprio treinamento que a polícia vem fazendo aí também, ó, o Ceolim falando nele, saiu para fora agora lá. Sim. Porque uma abordagem de rotina, Cristian, pode se tornar aí um cárcere privado, né. Padre Ladir Casagrande está aqui conosco, nós vamos conversar com o Padre Ladir também, ter uma visão aí, católica sobre este fato, meu caro Cristian Queiroz, vamos conversar com o Padre Ladir Casagrande, que é nosso diretor adjunto aí, que vai poder conversar conosco. Padre Ladir, uma situação bastante complicada, delicada, e que nós estamos vivendo nesse momento, né, Padre? Pois é, não sei se dá para dizer boa tarde, mas eu quero saudar a todos que nos acompanham, Cristian e Bruno de Lermann, que também está aqui, e de fato é uma situação que revela o que é o ser humano. O ser humano que pode sim ser alguém que se expresse através da bondade, da solidariedade, do amor ao próximo, mas também tem o lado ruim, o lado mal, que muitas vezes é extrapolado de modo especial diante de situações que levam a pessoa a se desviar do bom caminho, assim poderíamos dizer. Então, é uma situação muito triste, que envolve especialmente uma criança, que é mais terrível ainda, e se este homem está ali, mantendo essa criança como refém, provavelmente é porque ele tenha alguma questão, alguma situação não muito bem esclarecida, não muito bem adequada àquilo que deve ser o comportamento de alguém que convive em sociedade. Então, é lamentável, mas precisamos acreditar no ser humano, precisamos sempre buscar, acima de tudo, preservar a vida, a vida de modo especial dessa criança que está ali, que possivelmente vai ter traumas terríveis, passando por uma situação dessas durante tanto tempo, já fazem três horas e pouco já que está assim, então a gente torce, a gente fica aqui esperando que tenha um final feliz, como se diz, que tudo possa transcorrer da melhor forma possível. Claro que as pessoas, muitas vezes, não entendem por que a polícia não mata, por que a polícia não acaba logo isso, mas a polícia também tem uma missão, tem um papel de tentar negociar até o último momento o que estão fazendo aqui. Esse é um... Acaba de chegar aqui a informação, acaba de chegar o diretor do presídio, a regional do Poço Fundo, também já está aqui no local acompanhando essa situação. Agora, esse é um ponto importante da gente tocar, né, Padre Ladir, a questão dessa criança, da vítima. A gente torce aqui para que tudo termine bem, ela vai precisar de um apoio posterior a isso, vai precisar de afeto, de atenção, e de um... que o braço do Estado possa alcançar essa criança, né, Padre? Exatamente, Cristian, a gente não sabe exatamente, mas pelo que dizem, está com uma faca, mesmo que seja de serrinha, no pescoço, e isso representa uma ameaça constante, então essa criança deve estar em trauma, em pânico, paralisada, diante dessa situação. E a gente quer também fazer uma referência aqui ao trabalho importante que vem fazendo a Planalto News, começando pelo Bruno, que foi quem teve um contato, que entrou lá na casa e conversou, inclusive, com o próprio sequestrador, bem como vocês que estão aqui agora, né, o Dilermão Zanquete, que prontamente também veio até aqui, apesar de já estar no aconchego da sua casa, né, o Cristian, que também se deslocou para cá, temos aí o Célio Júnior, enfim, a equipe da Planalto que leva essa informação também para tantos outros veículos de comunicação de todo o Estado, porque não de todo o Brasil, tentando, acima de tudo, divulgar a verdade, divulgar os fatos como ele são, sensacionalismo, mas esclarecendo, tentando entender o que acontece, o que levou essa pessoa a agir desta maneira. É, de fato. Nós temos uma movimentação ali, há pouco o tenente Seulinha entrou, colocou uma máscara e entrou dentro da residência também, alguns policiais saíram, foram até a viatura, outros entraram, viatura agora ali com as portas abertas. Vale ressaltar a informação da nossa produção lá. O delegado Adroaldo ali, chegando também, entrando na residência agora, delegado regional Adroaldo Schenck. Vale ressaltar a informação de que o último cárcere privado acontecido em Passo Fundo foi em 29 de 8 de 2017. Foi aquela situação no bairro de integração que o Bruno relatava. Exatamente. Então há três anos isso. E também ressaltando que o Vitor tem 11 anos já completados. Já completados 11 anos. 11 anos. A idade correta dele é de 11 anos, não é de 10 anos que nem o pessoal está falando por aí. É 11 anos de idade. Agora acredito que é só uma questão de... é peculiar essa demora da negociação entre a Força Policial, o delegado regional que está ali, o advogado e, logicamente, porque nessas alturas o rapaz, e ressalta-se de novo, vamos recuperar a informação. Ele teria... estaria foragido, aliás, não. Ele teria sido liberado pela questão do vírus, teria sido liberado da prisão, cuja condenação foi por envolvimento com drogas de uma cidade da região. Estaria preso numa cidade da região, foi liberado, veio para Passo Fundo, veio para a casa da irmã e aqui em Passo Fundo tem 38 anos e aqui em Passo Fundo ele foi abordado pela Brigada Militar na Avenida Rio Grande. Na Avenida Rio Grande ele fugiu da abordagem do segundo... da guarnição da Brigada Militar, enfim, correndo aí cerca de 400 metros, um pouquinho mais, talvez, até entrar nessa casa. Conforme as orientações, antes dessa casa ter sido alugada por essa família, poderia ser um ponto de consumo de drogas. É uma casa velha, vocês podem observar aí, né? Então, poderia ser e ele poderia já conhecer esse ambiente de outros tempos. E aí, ele encontrou a família dentro de casa, a mãe, uma outra criança e o Vitor, 11 anos de idade. A outra menina teria fugido por entre as pernas dele. Ele correu com a mãe de dentro de casa e ficou com a criança como refém. Para a gente localizar o nosso ouvinte, para quem está acompanhando e não é de passagem, fundo, né? A Avenida Rio Grande é uma das principais avenidas da cidade. Ela liga o centro da cidade à região norte da cidade, aqui toda a Grande Veracruz. E o fato está acontecendo a cerca de duas quadras dessa avenida principal. Praticamente paralela, não é paralela porque são ruas que se desencontram, mas é uma paralela cerca de duas quadras dessa Avenida Rio Grande onde aconteceu a abordagem. Então, é isso aí. Ele correu uns 400 metros, né? Exatamente. E junto ao cemitério municipal que é o maior cemitério da cidade, né? É o mais antigo da cidade. Isso. Exatamente. Então, você pode ver que na lateral aqui da casa, nessa situação ali, por exemplo, no estado de ator da Brigada, é o final do cemitério. Isso. É o final do cemitério. Inclusive, tem uma entrada, né? Tem uma entrada por ali, exatamente. Do lado de lá da casa tem uma entrada para o cemitério. Perfeitamente, é. Uma entrada de fundos. É, que seria onde vai essa rua de entrada vai dar, vai chegar, quem vier por essa rua vai chegar onde se queimam as velas ali na Cruz Mestre, onde se queimam as velas para o pessoal de fora de Passo Fundo. E fica tudo localizado na zona norte da cidade, né? Exatamente. Confirmado aí que trata-se, então, de um foragido. O homem do presídio de Sarandir foi confirmado isso aí. ele foi... Foragido. Foragido porque ele foi daquela questão. A mesma situação foi liberado aí para regime domiciliar, né? Não estava... Eu não sei agora o regime domiciliar possivelmente seja lá em Sarandir também, né? Possivelmente isso, né? Então, ele não estava no endereço. Então, ele possivelmente tenha fugido da abordagem por se tratar aí de um foragido da justiça ou um próprio foragido do presídio, pois deveria estar em prisão domiciliar. Fato foi confirmado. E é envolvimento com tráfico de drogas. É, isso eu não consegui levantar, confirmar. Ah, mas há informações e diversas informações, né? A gente sabe quando são mais que uma, tudo pode confirmar também. Então, a gente segue acompanhando aí. Ele, nesse momento, está lá com... Ele solicitou duas marmitas, Christian, vocês já comentaram ali, né? Uma marmita, então, portanto, para a criança de 11 anos de idade e outra para ele. Não tem a informação se ele está comendo ou não. Essa informação a gente não tem ainda aí, mas destacando ainda que autoridades estão lá, nosso delegado regional está aí, nosso comandante do 3º Regimento de Polícia Montada está aí. Também está aí o subcomandante, o comandante do BP Choque e Christian, um aparato muito grande de polícia para evitar, né? Evitar que alguma outra coisa aconteça e que essa ocorrência não se propague. toda... Mais informações aqui, Christian? No momento em que ele entrou na casa, ele tentou pegar uma menina de 6 anos de idade, irmã do Vitor, que fugiu por entre os braços dele. E aí, a mãe tentou interferir, ele empurrou a mãe das crianças e agarrou-se ao Vitor. Isso. Então, a menina fugiu por entre os braços dele, entre braços e pernas, e aí conseguiu fugir, então, conseguiu fugir mãe, ele empurrou a mãe para fora e a menina saiu junto com a mãe. A menina está também já protegida pela Brigada Militar aqui. A informação a gente recebeu que o promotor Diego, do Ministério Público, acaba de chegar ali e a gente não conseguiu ver se é ele realmente que está lá. Parece, né? Com a mochila, até bem parecido. A informação a gente recebeu que o... O formal também é isso aí, que é o delegado regional da SUSEF. É, está aí também. E parece agora que o promotor, então, o Diego, do Ministério Público Estadual, está ali. A princípio é ele que está com a mochila lá também. A gente não consegue... Só se estiver na rua, porque aquele que está lá em cima é o Valau, junto ao policial militar. Que ficou lá sozinho agora. Ficou lá sozinho agora é o Valau. O Alex, né? O Alex, isso, exatamente. O delegado penitenciário regional, então, e também está aí. Olha, uma viatura aqui. Chega mais uma viatura, então, aí da Força Tática, o antigo Pelotão de Operações Especiais. Agora, pensa no envolvimento e no custo de uma operação dessas. Nós temos aí aproximadamente 50 policiais, mais um grande número de policiais civis, mais a Guarda Municipal de Trânsito, mais duas viaturas de socorro, né? Duas ambulâncias. Uma do Bombeiros e outra do Samu. Olha o envolvimento que acontece uma causa dessa, né? É complicado, gente. E uma via uma via importante da construída, né? Uma via da construída que está construída há mais de três horas, aí. Movimento ali, duas viaturas da Força Tática, duas caminhonetes da Força Tática nesse momento. Vale ressaltar também o procedimento, né? Ninguém chega perto, ninguém se aproxima, o pessoal da Brigada Militar colete armas de grosso calibre, inclusive, né? Embora a gente espere que nada disso vá ser necessário. Mas que é por uma questão de procedimento, procedimento operacional, como diríamos. E até pela própria segurança dos policiais mesmo. Bom, convidando o nosso ouvinte aí, o nosso internauta a ficar ligado. Eu recebi uma informação agora aqui, inclusive uma informação muito importante. Eu tenho, até a própria polícia pediu para mim não divulgar isso até acontecer, mas um pouquinho antes ali vou informar aos ouvintes, mas nós podemos ter uma mudança muito grande aí nesse cenário. Então, dentro de estantes a gente pode ter uma mudança muito grande nesse cenário. Informação que eu consegui aí com exclusividade, não vamos, por determinação da própria polícia, não vamos divulgar o que vai acontecer aí, mas poderemos ter uma mudança muito, muito grande nesse cenário. Cris, olha aí, vamos ficar na expectativa então, para ver o que acontece, é um fato aí que já está se arrastando há quase três horas, começou por volta de onze horas da manhã, por volta de onze horas da manhã, agora já são treze horas e vinte e seis minutos, uma e vinte e seis, e ainda não temos uma solução. A Rádio Planalto está aqui desde o início, lembrando, nosso colega, repórter policial da Planalto, Bruno Reiner, chegou aqui logo no início, entrou na residência, entrou lá na residência, o sequestrador, ele, o sequestrador, ele, ele, solicitou a entrada do, a entrada da, da imprensa, ele pediu a entrada da imprensa, o colega Bruno Reiner entrou na casa, o homem estava com, com as mãos no menino, realmente, estava com o menino sob a sua posse, pediu para, para verificar, o repórter Bruno Reiner mostrou o celular onde estava fazendo a transmissão, onde estava fazendo essa live que você está acompanhando, ele estava, ele mostrou para o, para o sequestrador que viu que então estava, estava ao vivo, e, após isso, o repórter foi pedido para que saísse, né, Bruno, saísse da residência ali em função para que a polícia também pudesse fazer o seu trabalho. Então, a Planalto está acompanhando, muitas coisas que vão chegando, né, Bruno? muitas desencontradas também, desencontradas, é. olha, cada informação, Christian, seja ela simples ou não tão simples, nos surpreende, seja a informação pelo histórico desse homem, né, eu queria saber aí, queria saber a respeito também da, da, o perfil desse guri, né, como é que é, esse guri, se é um guri calmo, porque me chamou a atenção, acho que os familiares não estão mais aqui, me chamou a atenção aí, no momento em que ele estava lá, ele estava muito calmo, estava, eu também notei isso, pode ser até, quem sabe, o choque, né, mas, parecia que não estava tão assustado, né, ele não tinha um semblante de, 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 uma criança horrorizada, naquele momento, o homem, ele estava abraçado na criança, ele não estava, no momento em que eu entrei, ele não estava com uma faca, saí no momento em que ele fez menção de sacar alguma coisa da cintura, possivelmente seja essa faca, não sabemos, quem sabe ele esteja com uma arma de fogo também, nada é descartado pela polícia, por isso, essa, esse aparato tão grande, da polícia que está aqui, por isso, essas duas ambulâncias que estão aqui, também, haveria, haveria a possibilidade, eu creio que esse pessoal da Brigada Militar, preparado, logicamente, para uma situação como essa, aquele negociador, Bruno, já teria tentado, ou conseguido, fazer com que ele se, se entregasse, porém, há uma dúvida com relação a isso ainda, Cris, tendo em vista que, está presente o advogado, não aconteceu, essa é tia da criança, exatamente, irmã do, irmã do, e essa deve ser a menina, exatamente, essa é a menina, essa é a menoridade, exatamente, é uma menina, de seis anos de idade, que estava junto, que fugiu pelos braços desse rapaz aí, desse sequestrador aí, ou desse suspeito, sei lá como é que chamar, como chamar um rapaz que invade uma casa, que paralisa a cidade, sequestrador, sequestrador, paralisa a cidade, paralisa praticamente o Rio Grande do Sul inteiro, que fica numa apreensão, em relação à liberação dessa, dessa pessoa, a gente torce para que isso se resolva, mas há uma situação de envolvimento de aproximadamente 50 policiais militares, de mais um grande número de policiais civis, delegado regional, comandante da Brigada Militar, subcomandante do terceiro regimento aqui de Passfundo, o próprio comandante, as forças policiais estão presentes, o promotor público presente, também tem, delegado penitenciário regional, então ele conseguiu chamar a atenção para ele, de toda essa situação, que não precisava, que era bem mais simples ter resolvido uma situação como essa. Então, está num bom momento para ele se entregar. É, exatamente, já chamou a atenção que tinha chamado. Já deveria ter se entregado, porque tem um advogado ali, então, nessa situação. o advogado criminalista ali está. Não vai correr risco nenhum, nenhum risco de, de vida ali, em relação a isso, né? Até porque não há, não há nenhuma intenção, a gente observou, inclusive conversando com alguns policiais, que não há nenhuma possibilidade de que haja uma retaliação por parte da Brigada. Eles vão prendê-lo aí, não tem como sair disso, né? Exatamente. Não há como sair disso. Mas se entregando, a situação fica bem mais tranquila, se entregando, até o próprio procedimento, depois dele para a delegacia, ele fica mais tranquilo, do que fazendo alguma coisa, né? Mal para essa criança. Né, Gileiro? Pode concordar comigo aqui, né? Ele se entregando, o próprio procedimento na delegacia vai ser menos rigoroso do que aquele procedimento, se ele faça um mal para essa criança. Não tenha dúvida, se não houver nenhuma agressão, não tenha dúvida, se não houver nenhuma agressão com relação a essa criança, que ele não agredir a criança, e acreditamos que isso não vai acontecer na frente dos outros policiais ali e tal, de que ele, logicamente, terá um... Não é um alívio, né? Mas é uma forma também de... Exatamente. Se ele fazer alguma barca, isso será bem pior, né? Com certeza, terá a lesão também. Incorporará também a todo o fato em que ele responder a questão da lesão. Agora, nesse momento, o comandante da Força Tática, Tenente Aros, chegando, se aproximando ali também, comandante da Força Tática, antigo Pelotão de Operações Especiais, Tenente Aros, chegando também para auxiliar no atendimento a essa ocorrência. Então, já temos aqui um reforço da própria Força Tática, também mais uma viatura que se aproximou há pouco aqui para o atendimento a essa ocorrência. Além da Força Tática, temos aí também militares do 3º Batalhão de Polícia de Choque, que estão no outro lado, do lado, que a gente não consegue visualizar aqui também. A Polícia Civil está aqui no local, o Corpo de Bombeiros, o SAMU está aqui no local, todos para atender a essa ocorrência e trazer, de certa forma, uma tranquilidade também para a comunidade, para a família que está aqui também, porque a família dessa criança está desesperada. A própria mãe viu que nós estávamos filmando, ela estava acompanhando a nossa transmissão aqui e relatou que quando a gente falou que o homem, Padre Lagira, ele me disse, me disse mais de uma vez que conhecia a criança, neste momento em que eu falei isso na nossa transmissão, a mãe da criança que estava nos acompanhando, ela veio até aqui e relatou que é mentira, que esse homem não conhece essa criança, que esse homem não conhece a sua família. Ele disse para mim também que ele era cuidador de carros aí na região do bairro Vera Cruz, na região dele seria abordado. Desde o início nós suspeitamos que ele teria alguma pendência com a justiça pelo fato de ter deixado aí essa abordagem policial por ter mentido o seu nome, e agora foi confirmado, trata-se de um foragido lá do presídio de Sarandi. Então um fato bem marcante, bem delicado, e a gente acompanha aqui no bairro Fátima, na Vila Fátima, aqui na rua Dona Elisa, então ali um aparato com grande ainda de polícia, não visualizamos mais policiais naquela varanda, quem sabe os policiais tenham entrado já nessa residência. uma residência, vou descrever agora aqui logo na entrada de veículos, ali tem a varandinha, logo na varanda ali também já tem uma entrada que dá acesso à cozinha, que daí ele tem acesso aos quartos também, e no momento em que eu entrei na casa ele estava abraçado nessa criança entre o quarto e a cozinha, ele relatou diversas vezes que não faria nenhum mal a essa criança, relatou diversas vezes que só queria sair, que não faria nenhum mal, porém ele não se entrega, ele está ainda na posse dessa criança, ele permanece ainda com uma arma branca aí nessa criança, a própria mãe relatou que não era uma faca grande, seria uma faca de mesa, mas já é uma arma, já é uma arma, já machuca, infelizmente já mata também essa arma aí, então a gente espera e quer que tudo ocorra bem, que tudo finalize muito bem aí, pois é uma cena muito complicada, uma situação atípica para acontecer em passo fundo, pelo fato de que há muito tempo não víamos situações como essa, como eu destaquei antes, a última que eu notei semelhante a essa, também foi um cárcere privado, mas esse aconteceu na grande integração, grande integração onde um homem estava fazendo a mulher refém, infelizmente naquele fato o homem acabou dando tiro na companheira, acabou efetuando tiros contra guarnições da polícia que revidaram, obviamente o homem acabou perdendo a vida e a mulher felizmente após um certo tempo conseguiu se recuperar e hoje passa bem, esperamos que... Esse fato né, esse fato aconteceu lá em 2017, 2017, o último fato relevante aqui em passo fundo, ou semelhante a isso, é cárcere privado, foi no mês de agosto de 2017 que aconteceu esse fato, então aí quase três anos, felizmente nós não tínhamos uma situação dessa, uma situação tão complicada e tão tensa como essa que a gente está vivendo aqui e noticiando. E esperamos que essa ocorrência no dia de hoje não chegue na mesma proporção que chegou aquela, né? Exatamente, exatamente, estamos na torcida e na expectativa para que se resolva logo isso tudo, para que a gente possa encerrar essa transmissão, né? Dando a boa notícia de que está tudo bem, o homem foi preso, foi detido pela brigada militar, pelos policiais e a criança está bem. É o que a gente espera no dia daqui a pouco. A gente recebeu a informação antes ali que o homem estava nos assistindo, que ele estava nos acompanhando na nossa transmissão, então a gente pede mais uma vez para o senhor, se o senhor realmente está nos assistindo, se o senhor libera essa criança, o senhor pode ver através dos comentários diversos aí que muitas e muitas pessoas estão pedindo para que o senhor solte essa criança, que o senhor se entregue à polícia, que é uma vida, 11 anos de idade, uma criança, um guri que tem toda a vida pela frente ainda e todos, todos, todos nós e toda a comunidade está pedindo encarecidamente para que o senhor se entregue à polícia, que a polícia não vai fazer mal ao senhor, o senhor se entregando, deixando a criança bem, o senhor vai até a delegacia, o senhor vai responder lá na delegacia, mas não vai, não vai sofrer, não vai ser agredido pelos policiais, nada mais. Podemos encerrar a ocorrência por aqui, ainda há tempo de encerrar a ocorrência por aqui, olha o tamanho da proporção que tornou essa ocorrência, policiais militares, policiais civis, delegados, oficiais, promotor, advogado, o senhor está com o advogado aí, o advogado Paulo Cavalcante, está aí, então, portanto, conversando com o senhor, que vai garantir a segurança, por isso, o senhor, assistido pelo doutor Paulo Cavalcante, dos maiores advogados criminalistas que temos aí, né, no nosso estado, e, inclusive, o senhor está nos assistindo realmente, o advogado Paulo Cavalcante vai garantir aí que nada aconteça para o senhor, por isso, há tempo, então, de deixar essa criança sair, há tempo, então, de se entregar à polícia, e, sim, arcar com as consequências, mas o senhor fugiu de uma abordagem policial, o senhor fez uma criança refém, mas, pode parar por aí, não precisa ser uma tentativa de homicídio, ou um homicídio, pode acabar por aí, a ocorrência, então, mais uma vez, todos nós, pedimos ao senhor, que está no outro lado, que o senhor está acompanhando, que está fazendo isso, que essa criança, deixa essa criança sair, deixa essa criança sair, pois essa criança vai levar para a vida toda, um trauma, como esse, essa criança vai levar para a vida toda, uma lembrança, como essa, essa criança, possivelmente, passará aí, por procedimentos psicológicos, passará aí, por consultas, numa psicóloga, o fato que, vai marcar, e está marcando, a vida dessa criança, narrando a cena, ainda, muito emocionado, com a situação, a gente nota ali, que o comandante, Seolim, acaba de sair, lá da residência, ele se afasta um pouco, vai no fundo do pátio, outros policiais, estão por ali também, acreditamos que a ocorrência, já esteja, esteja ganhando um rumo melhor, acreditamos, com todas essas palavras, que nós, nós, e diversas outras pessoas, estão trazendo ao senhor, meu amigo, que o senhor solte essa criança, que essa criança, consiga sair, e abraçar a mãe dela, que está apavorada, aqui no outro lado, a mãe dela, que veio correndo, pedir ajuda para nós, da imprensa, que, infelizmente, estamos aqui, nessa faixa, não podemos passar, dessa faixa, nosso limite é esse, o senhor está, sendo transmitido ao vivo, como que é o que o senhor pediu, o senhor pediu, para a imprensa vir até aqui, a imprensa veio até aqui, agora, nós, da imprensa, fizemos a nossa parte, queremos que o senhor, também, faça a sua parte, e deixe essa criança, aí, ser, solta, deixe essa criança, abraçar a sua mãe, nesse período tão complicado, que muitas vezes, teve que negar algum abraço, devido a essa pandemia, que estamos vivendo, agora, essa criança vai sair, e sim, vai abraçar de verdade, a sua mãe, depende apenas do senhor, Planalto News, FM 92.1, já com mais de 3 horas, e 20 minutos, de transmissão, é, é, mais de 3 horas, estamos desde as 11 horas da manhã, então, já é 1h40, e, ou não está tão certo, na matemática, 2h40, é, então é 2h40, né, foi uma pequena no cálculo, ali, né, mas assim, seguimos acompanhando, e, ressaltando aqui, o trabalho dos profissionais da saúde, né, estão ali, o SAMU, estão ali também, corpo de bombeiros militares, desde o início da ocorrência. não, não, tem um cara, deixa pra mim, diz que o nome dele, esse aqui, afirmado, ainda, vai recebendo mais informações, né, exato, já, já temos até, ah, um apelido aí, do, do homem, né, já temos aí, algumas informações, são várias informações que vem chegando a todo momento, muitos ouvintes interagindo conosco também, e informações aí que nos assustam, tem informações que nos tranquilizam, mas queremos uma boa notícia, queremos que essa criança saia e saia bem ali dessa casa, uma casa de madeira, meus amigos, uma casa de esquina, uma casa aqui na Vila Fátima, uma casa aqui na rua Dona Elisa, um homem que fugiu de uma abordagem policial, ali o, comandante Seolim, né, comandante Seolim no telefone, dá uma olhada aqui na rua, é um homem que fugiu de uma, é, o comandante Seolim estava no telefone, olhou pra rua aqui, retornou ao pátio, conversou com o major Saraiva, que é o subcomandante, Seolim entrou na casa, de novo, entrou, possivelmente que o Seolim também esteja conversando aí com este homem, com o coronel Seolim, né, também tem uma experiência, ele trabalhou no corpo de bombeiros militares aqui de Passo Fundo, tem uma grande experiência, já passou por cenas e situações como essa também, e até mesmo ele sabe fazer um, acalmar também ali a situação, né, conversar com um homem de forma tranquila, né, comandante Seolim então está conversando com este indivíduo ali, e tentando acalmar os anos. Seguimos acompanhando aqui, todos apreensivos, um aparato muito grande da segurança pública que está aqui, bem como também diversos populares, curiosos, vizinhos, né, conhecidos da família, conhecidos do guri, também aqui vieram até o local para acompanhar aí esta ocorrência, uma cena, uma cena de filme de terror, infelizmente, uma cena de filme, uma cena que não quer que se repita, e não quer que se propague, queremos simplesmente divulgar a saída desse menino, queremos simplesmente divulgar o abraço desse menino, aí na sua mãe, que está apreensiva, está com medo, está nervosa, no outro lado de fora, uma mãe que nunca imagina em que um filho possa passar por uma situação como essa, uma mãe que nunca espera, nunca deseja com, a mãe nunca deseja isso para ninguém, né? E por falar em mãe, né, a mãe do rapaz está ali dentro, né? Está ali dentro, né? A mãe do sequestrador foi trazida para cá, ela está ali, agora... Não sei se ela não saiu já, você que entrou? Não, agora não vi se ela saiu. Mas enfim, ela... Está aí, está aí, ele solicitou que a mãe dele... Agora não sabemos se a mãe dele é de Passo Fundo, é de Saranji, né? Que ele estava cumprindo pena lá. Olha ali, uma movimentação grande, nesse momento, o Tenente Coronel Valnei Seolin sai, juntamente com o subcomandante do regimento, o Major Saraiva, o delegado regional Schenkel também sai, então são diversos policiais ali que saem do local, agora ali, e se reúnem ali fora. A gente não consegue acessar, então a gente queria... O advogado também acaba de sair da casa, Paulo Cavalcante acaba de sair da residência também, né? O advogado que está ali acompanhando... Quem sabe seja o fim da Coense. Quem sabe pode ser agora, a nossa imagem está tremendo, porque a gente acabou de dar um zoom aqui, mas pode ser o fim da ocorrência, pode ser que agora, essa conversa aí seja o fim da ocorrência, quem sabe o homem queira se entregar, quem sabe o homem propôs algum acordo também, a gente não tem essa informação, a gente não pode passar daqui onde estamos, queríamos conversar aí com o Coronel Seolin, queríamos falar com o delegado Schenkel, né? Para saber aí como está a situação. Eu vejo lá, Cristian, outro advogado junto ao Paulo, lá em Pressão Minha. Parece que é um advogado criminalista também, não consigo confirmar ali, mas enfim, então a situação está tensa aqui ainda, a nossa imagem está tremendo justamente pelo fato de nós estarmos muito longe, estamos aí, alguns metros aí, não sei... O senhor tem que falar com o policial ali. Ou ali, ó. Pessoal que trabalha no estabelecimento, tem ao lado aí, está pedindo autorização para passar, vamos conversar com o policial, porque está tudo trancado a rua aqui, tem duas quadras, três quadras aí trancadas, então não tem agora aí o fluxo de veículos, uma rua, inclusive o Cristian já divulgou antes, uma rua muito movimentada, essa rua aqui, né Cristian? Passa ônibus, rua então que muitas vezes acaba sendo uma rota de passagem para pessoas que precisam ir ao centro, pessoas que precisam chegar... Essa rua aqui, a Dona Elisa, ela faz parte de um dos anéis viários aqui da nossa cidade, ela faz uma ligação aí importante do bairro, da Vera Cruz, de toda essa região da cidade aqui, pela Fátima, Cidade Nova, uma ligação lá para o Boqueirão, no sentido à direita aqui da região, e também lá com o bairro Petrópolis, com o bairro Lucas Araújo, está lá no meu ouvido. Tá certo, e vamos seguir acompanhando aí então a ocorrência, como eu disse, Tenente Coronel, Volnei Seolim, comandante do terceiro regimento de polícia montada, saiu ali, o subcomandante do terceiro repemão, também saiu ali do local, é o delegado Adroaldo Schenkel, que é o delegado regional, também deixou a casa, o advogado criminalista, que é o Paulo Cavalcante, também está no local ali, estão todos conversando agora, todos reunidos ali, justamente agora, para quem sabe até mesmo um acordo, que o sequestrador fez ali. Uma observação que a gente quer fazer aí, a todo o pessoal que está nos acompanhando, são mais de 8 mil pessoas na live aí, fora o pessoal das redes de televisão, de todo o Rio Grande do Sul, o tipo de comentário, por que matar, por que não matar, não, não tem nada que matar, ele tem que se entregar, e pagar pelo que ele está fazendo. Exatamente. Nós não queremos, em momento nenhum, de que ele, que a força policial, atire nele, ninguém quer, ninguém quer, exatamente. Então, que fique bem claro isso, que ninguém quer a morte dele, nem nós, nem a grande maioria da população, ninguém quer. Então, esse tipo de comentário, não constrói, não constrói. É uma situação complicada, até por isso, aí, os próprios policiais, né, que isso mexem, até com os próprios policiais, o próprio psicológico dos policiais, numa ocorrência envolvendo uma criança, sempre fica mais delicada, né, uma ocorrência envolvendo aí, envolvendo uma criança, fica mais complicada, mais delicada, né, então, por isso, esse aparato grande da polícia aí também, por isso, os treinamentos da própria polícia, e aí, também, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Logo no início da Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto